Fala, molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza? Olha lá, molecada, ó, pegar a calça meia na canela, a preta, a roxa e a laranja Ó, molecada, a preta meia na canela, principalmente esse traje Ah, FB, como é que faz esse traje seu, tal? Tá vendo aqui, ó, a parte da canela aqui, ó Entre o sapato e a calça, tem um branco aí, tá vendo? Ó, é por isso que a gente fala calça meia na canela, preta invisível, tá vendo? Então, essa calça, ela é usada por pessoas que gostam de fazer guerra Ou por simplesmente, por gostar mesmo de usar Então, ela é uma calça muito requisitada Ela, a rosa, a roxa, a laranja e a verde, tá bom? Inclusive, no canal do Guga Moraes 17, que tá aí no link aí, na descrição aí Todos os links que eu tenho aí de canal, molecada, são os melhores, cara Vai lá, dá uma olhadinha, o GTA V postou o vídeo de como pegar o traje da polícia Então, vai lá conferir, tá bom? Tem o Fanatic Guerra, tem o MG que faz encontro, tá bom? Tem o Fernando que tá fazendo umas corridas maravilhosas também Tem um monte aí, tá bom? Se eu ficar falando aqui, eu vou acabar esquecendo, os caras vão ficar bravos comigo, tá? Mas tem um monte, vai lá e dá uma olhadinha lá na descrição Que tem bastante canal bom lá, tá? Entender, pessoal, esse traje não dá ban Tem gente que tem medo que dá ban Tem gente que acha que vai perder os trajes Não, negativo Isso aqui, desde que existe o GTA, a gente faz isso aqui, tá bom? Tá bom, molecada? Vê se você consegue arrumar aí uns 3, 4 amigos de confiança De preferência, 4, meu 4 é o ideal Pra pegar a laranja e a roxa, só você e mais um Mas se você arrumar mais 2 parceiros Aqueles parceiros mesmo Vai na comunidade D.I.K.F.B.I. lá E tenta lá com o pessoal lá Que o pessoal gosta e se ajuda muito lá, tá bom? Então vai na comunidade D.I.K.F.B.I. lá Que os caras vão dar uma força pra vocês lá, tá? Então vamos lá Bora, começar a gravar então Pra pegar a calça laranja A preta ou a roxa É o mesmo serviço, tá bom, molecada? Vocês vão aí, GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Vocês vão aqui Missão competitiva Um porco fardado, tá bom? Não é um gordo, não É porco fardado, tá? Então, clicou aí Inicia o serviço Cara Aqui vocês não esquecem de mudar pra temática Roupa temática Tem que mudar, hein, meu? Confirma Cara Eu deixo entrar quem quiser, tá bom? Já quero agradecer o Trefinho O Crazy O Zezinho O Pedro Que me ajudaram aí, tá bom? Valeu Muito obrigado aí Mas Foi aleatório, molecada O pessoal vai entrando lá Tá vendo, ó Cara que eu nunca vi na minha vida Entrou ali Fernando O parceiro Amigo ajudou também Então, ó Fabiano Então, tá Entrou qualquer um Beleza, molecada Ó Muda aqui rapidinho, ó Vai pra esquerda Clica pra esquerda, tá bom? Até insetos Coloca insetos aqui, ó Tá bom? Dá seta Quando você entrar aqui Já dá seta pra esquerda Já vem entrar Que é pra dar tempo Pra você ficar mudando Se você quer o traço roxo Vai pra lá Se você quer o laranja Fica aqui E a calça preta Você tem que ficar mudando Quer ver, ó Ó Meus amigos estão mudando Pra tentar pegar, ó Ó Eles vêm E só dá respaw aqui na laranja Tá, molecada? Olha lá Não conseguiu, ó Olha lá Ele volta pra roxa de novo E volta pra laranja Isso tem que ser rápido, molecada Eu tô em câmera lenta aqui Olha lá Pegou O Zezinho pegou a preta, ó Olha lá Olha lá Saiu Tem que prestar muita atenção, ó Olha lá Voltou Olha lá Ele tá com a preta, ó Tá vendo, ó É só ficar indo Vai pra roxa Volta pra laranja Vai pra roxa Até você pegar a preta Uma hora a preta sai com você De preferência Quatro amigos é melhor, tá? Então tá Deu pronto aí Vai começar aqui A... O jogo Molecada Como tem algumas pessoas Às vezes não sabem o que você tá fazendo Então você fica quieto Não se mexe, ó Vai no menu de interação Vai em estilo Não se mexe Deixa os caras jogar Aí vocês vão em estilo Lá em estilo Vocês vão em ação Aí vocês vão colocar Trinta vezes a setinha Trinta vezes a setinha pra direita Vai contando Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, nove, dez, trinta Tá bom? Acabou a ação Trinta vezes a ação Vocês vão em humor do jogador Olha lá Humor do jogador Ele faz a mesma coisa Trinta vezes E esse lazarento vai ficar aqui buzinando Pensando que eu quero carona Esse lazarento Vai embora, moleque Vai fazer a missão Desgrama Se eu quisesse carona Eu tava com uma placa aqui, ó Quero carona Tava mostrando a perna Fazendo joinha Tem gente que vai fazer missão Eles não querem fazer missão Ele quer que você entre no carro dele, cara Vai fazer a missão, lazarento Vai Vai lavar o tênis Safado Lazarento Vai varrer uma calçada Lavar uma louça Então tá, molecada Agora vocês vão ficar aqui Até ser expulso Tá? Vocês vão ser expulso Por inatividade Tá? Então vamos lá Vou esperar que vai demorar um pouquinho Então eu vou dar um corte aqui Tá bom? Enquanto esse lazarento vai dar carona De rápido Carrega dos gramados Vai dar esse alerta Pra você aí, ó Expulso da sessão Por inatividade Você aperta a X E você vai voltar Pra sessão Com a roupa Tá bom? É FB Mas eu quero ver a calça preta Eu não quero ver a laranja Então tá Então eu vou fazer com a calça preta Como que pega a calça preta Pra vocês verem Tá bom? Pra pegar a calça preta Molecado, ó Tirei todo o traje Pra você ver que eu tô sem o traje Meia na canela preta Tá bom? É Peça pro seu amigo chamar A possibilidade de você pegar a calça preta É bem maior Tá bom? E abre o serviço Deixa bastante gente entrar Quanto mais gente entrar Mais chances você tem de pegar a calça preta Tá bom? Mas pede pro seu amigo chamar Então, ó Eu pedi pro meu amigo chamar Ir lá em Porco Fardado E chamar a missão pra mim Tá bom? Ó Tô numa sessão por convite Entrou mais um amigo aqui O Fabiano nem sabe o que eu tô fazendo Nem sabe o que eu tô gravando com ele Tá bom? O único que sabe é o Lava Jato Que é o Trefin Então, ó Ele vai mandar o convite pra mim Ó lá Mandou Porco Fardado Eu vou puxar o celular Vou aceitar Só seguir o passo a passo que eu tô fazendo aí, molecada Que vocês vão pegar a preta A laranja e a roxa Tá bom? Ó Aceitei o convite Fui pra lá Repara que ele vai trocar aqui, ó Roupa Ele vai tirar a classe Que vai pôr a temática Tá vendo? Olha lá Ele pôs temática, ó Tá? Deixa entrar aí Quanto mais gente entrar Melhor é Olha lá Deixa à vontade Aí tem amigo que entra Que sai e tal Vambora Taca pau aí Então tá Aí ele vai iniciar a sessão Olha só, molecada Eu Já vou colocar aqui, ó Pra trocar de equipe, ó Troquei Ó Vou pra equipe de Ó Não tô com a calça preta Eu vou pra lá Pra roxa E volto pra laranja de novo, ó Olha lá O Fabiano Olha lá Peguei, ó Peguei, ó Já de primeira Já peguei, ó Eu fui pra roxa E voltei pra laranja E peguei O Fabiano também conseguiu pegar, ó Ó Os dois pegou aqui, ó Preto, ó Beleza? Agora é o mesmo processo Que eu ensinei pra vocês Já Tá bom? Não muda nada Fica paradinho Não mexe Não mexe em nada Deixa o jogo começar O jogo começou Abre o menu de interação Vai em ação Trinta vezes setinha Pra direita Vai em humor do jogador Trinta vezes pra direita Tá bom? Espera ser expulso da sessão Depois que você for expulso da sessão Você vai sair com o traje Montadinho já Tá bom? Molecada Não esquece de salvar Saiu na sessão Já salvo o traje já Tá vendo? Ó Fui expulso Vou cair na sessão de convite Lembra que eu vim Eu vim de uma sessão de convite Vou voltar pra uma sessão de convite Assim ninguém me enche o saco Não tem perigo de te matar E tomar sua roupa Ó Você tem que sair assim na sessão Com a roupa da missão Ó Tô com a roupa da missão Tá? Agora molecada É com vocês mesmo Vai na lojinha de roupa Ou no apartamento Onde vocês quiser E salva Ó Eu vou na lojinha de roupa aqui Vou dar até uma dica legal pra vocês Ó Vai em sapato Ó Tá vendo ali? O pé O pé tá invisível Ó Olha lá Não tem nada Tá bom? Tá Vou dar uma diquinha pra vocês aí Vai em sapato Ó Tênis esportivo Coloca um tênis aí ó Preto Branco Escolha a cor que vocês quiser Pode fazer o traje do comando Vai em capacete balístico Coloca um capacete balístico Vai ali no óculos Põe um óculos Pode pôr respirador também O que vocês quiser Luva Põe a luva Paraqueda Assona o paraqueda E salva Vocês já vão salvar o traje prontinho Ó Salvou? Faz o teste Aperta menu de interação Troca Troca o traje E volta de novo No que você salvou Vê se ele tá lá Quer ver? Troquei dois E o meu tem que tá lá Ó Pronto Isso é salvar Molecada Tá vendo? Tá salvo O traje é meu Tá bom? Posso trocar de sessão Ó Troquei de sessão O traje tá ali Ó É meu É FBI Eu odeio você Não quero mais ver seu canal É aí Falou molecada doida Molecada maluca Molecada charó Partiu Fui Tchau 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 Tchau